E veremos aqueles MCs que pegaram pesado nas batalhas e mandaram várias rimas de doer o coração mesmo. Sabe quando você fica com dó de alguém? É isso que veremos nesse vídeo. Ficaremos com dó dos adversários, mas só a gente mesmo. Porque os MCs não tiveram nenhuma dó, nenhuma piedade dos adversários e massacraram eles nas rimas. E lembrando que tem dois vídeos nesse canal, todo santo dia, então dá uma passadinha pra dar aquela força pra gente. Muito obrigado mesmo por assistir o canal, acompanhar vocês são feras demais. E esses MCs mandam super bem também, são MCs de ótima qualidade, e os adversários são bons também. Por isso que às vezes a gente fica até com dó deles, porque MCs bons apanhando é algo triste de ver. Se você não me enterrar, hoje vai ser a noite dos mortos-vivos. Aí vai ser a noite dos mortos-vivos. Você tá pesado aqui na Lapa, hoje é tua sexta-feira a 13. Aqui eu não me iludo, sou tipo o protagonista do Walking Dead. Vem, eu mato tudo. A intriga só, parceiro, sem intriga, eu sou tipo um meteoro e hoje eu te esmato igual formiga. Eu gosto da onda, meu parceiro, em gasolina é catuaba. Esmato, parceiro, na moral, é licença poética, legal no instrumental, cê acha que é meteoro? Tranquilo, eu salve, Mauro, eu sou meteoro que extingui os dinossauros. Quer me corrigir na levada, eu falo na moral. Te explico, sentimento não cabe em limitação bramatical. Eu acho que eu vou levar a hora, te explico, pra falar de meteoro, no instrumental. Agora que isso é verso no instrumental, independente de improviso ou letra. Toda vez que você ouvir o MC choice, vai ser um cometa. Olha só, moleque, isso aqui é minha família, então respeita e fala baixo, porque cê tá em Brasília. Agora eu chego numa batalha e agora eu vou seguindo. Eu acho que ele não entendeu, o céu pra mim tá na terra e o nome dele é Museu. Falou pra eu falar baixo, mano no ferro, a Brasília também é minha casa, rap é meu grito de querro. Falou pra eu falar baixo, você que vai falar baixo, porque eu te deixo oprimido. Tua rima não é verdadeira, veio pra guerra, mas vai levantar a bandeira. Sabe por quê? Aqui no rap eu salto, veio de Espírito Santo, mas tá com Espírito Alto. Espírito Alto, mano, você é um prego. Espírito Alto, igualzinho o seu ego. Porque pra mim você é tristeza, sem destreza, bota uma bandeira esticada na tua cabeça. Rap esticar, é o rap verdadeiro que veio somar. Não tem essa aqui de esticar a bandeira. Eu faço rima boa e a ideia é verdadeira. É o rap verdadeiro. Aí que ele perdeu. Porque ele esqueceu que quem colocou foi eu. Porque pra mim você é uma puta. Antes de eu botar nenhum rap bom, você escuta. Puta, esse é teu conhecimento? Eu ia te elogiar, você fortaleceu o movimento. Sabe por quê? Isso aqui é sentimento. Se você não tá colado, então você nunca tá dentro. Eu falei de puta, primeiro para aí e pensa. Puta também é trabalhadora, você que levou como ofensa. Você viu a live? Não tem como eu fingir. Dez mil cairão à minha direita e você não vai me atingir. Mano, cê sabe o que é que eu vou falar? Nem quero te atingir, é o máximo pra te ganhar. Porque cê sabe o que é que eu tô falando? É recorde de live. Dez mil pra você, você vem apanhando. Uso cerebelo. Claro que não consegue me atingir, você só atinge o cabelo. Olha só que eu não canto e dei indisciplina. Aprende mano como fazia. Mas percebeu que você termina na maca? É tipo meu cabelo, sua levada. Tonalidade fraca. E a gente consegue ver. Já percebeu que agora eu só vim pra matar você. Só que isso é batalha do gueto. Na moral, meu cabelo é preto. Preto original. Tem como que faz? Presta atenção meu mano, porque meu verso é mais sagaz. Mas o que é que tem a ver aqui, meu amigo? Cê pode perceber vários cria com cabelo colorido. Já percebeu que cê não tá no baile? Mano, não adianta querer julgar só porque não tem lifestyle. Pode falar, faça minha parte. Vários colorido. Então vai fazer feat com o restorte. Já que você gosta disso. Já que é pra falar desenho, eu sou o primeiro. Aqui tá o esquilo intranquilo rimando com o chão carneiro. Então, se é pra fazer o resto dessa métrica, cê sabe que minha rima é o tanto quanto mais eclética. Mas cê tá muito agitada. Eu sou o bem-meão. É o tico e teco, mas tudo é um tec no pó. Oi, não tô se entendendo. Só se entendendo. Na rima ligeira bolada, cê sabe que eu já cheguei vencendo. Teco e pó nada. Você nem é do dito. Aqui é o tec. Você toma é teto preto. Cala sua boca. Irmão, você não tá no teto. Sua rima sem senso de direção. Deu um tec no pó. Caiu na armadilha. Tod e a lixe no País das Maravilhas. Caralho. Tá ligado? Eu dei um tec no pó. Só que fui com o meu dinheiro. Eu no País das Maravilhas. Ele preso no espelho. Então, é isso que eu digo. Qual que é? Sou chapeleiro. Mas maluco é você que toma um belé. Oi, no País das Maravilhas. Ele preso no espelho. Esse aqui é só seu cobaia, o coelho. Não manda porra nenhuma. Se liga, eu tô um bosta. MC Mochila, carregado pelas costas. A batalha você nem viu. Por isso que agora na rima você caiu. Pra mim você é um infantil. Eu sou espelho. Você é um reflexo do que acontece no Brasil. No País das Maravilhas. Eu não tenho fã clube. Tod e agora vira entregadora do iFood. Porra! Caralho. Você quer fazer o freestyle, mas eu sei que você é um frouxo. Você não se destaca porque você não passa. Se é um babaca, você é daqueles otários que julgam o livro pela capa. É o livro pela capa. Você é cunão. Que eu filei seu livro e parei na descrição. Então pega a visão pra você ver que você é fraco. Eu sou ninguém e hoje eu te mato no anonimato. Parei na descrição, mas você é um otário. Seu livro é tão bosta que deu soro no sumário. Aê, você não tem dicionário bacana. Você é um otário. Nem um verso eu falei da minha fama. Você não falou da sua fama, mas essa é a poesia. Você sabe que agora é verso de Alexandria. Eu ouvi seu som, na moral, flow. Mas só que esqueça que você não é trap, bro. Não mesmo, eu não quero só ser o trap. Eu sou o boom-bap e tudo. Eu sou o flow e o rap. Você não pegou a visão. Que manda, eu mando bem. Eu também vi o seu som. Esqueci, você não tem. Você falou que eu não tenho som. Você tá enganado. É que eu escuto racionais. Quem não é visto, não é alombrado. Se liga, mano. Que essa é minha referência. Melhor eu ver você é um bosta. Bata a continência. Mano, se acostuma. Você não é porra nenhuma. Essa é minha referência. E você nunca vai ser uma. Então pega essa visão. Mano, chegado. Você falou errado. Ele falou que não é visto, não é alombrado. Beleza, mano. Noventa, você quer falar que não revolucionou a rima é verdadeira. Só que agora vamos lembrar aqui o auge da sua carreira. Você só fala de polícia. Quer falar de prisão agora nessa linha? Só tu verso que lembra. Caçam o que lá te mudou, acaba na carrocinha. Você já perde pra mim, isso é evidente. Como você representa essa bota? Seu rap só fala de bucete de corrente. A ideia não tá ilesa. O seu pai é PM. Agora entendi porque sua mente é presa. Falando do Leozinho, meu mano. Você sabe que agora eu vou fazer. Eu vou te mandar. É real. Ele já parou de falar de ai. Se você nunca vai parar de pagar pau. Aí. Tá ligado, mano? Pega essa visão. Irmão, tá ligado? Esse é um vago. Você já tá falando de Leozinho. Muito antes eu tava no topo. Só sendo o Tiago. Aí. O César é meu representante. Do morro, do quadro pro mundo. Isso pra mim é gratificante. O Krauk é seu representante. Isso dá pra entender. Porque ele é branco, rico, playboy. Ele é igualzinho a você. Aí, pera aí rapidinho que eu tô ocupado. O bagulho é muito sério, mano. Agora eu faço até o improvisado. Calma aí, eu tô muito ocupado. Tu sabe o que eu tô fazendo? Eu tô gravando uma história ao vivo. Enquanto eu tô te batendo. Olha que agora, moleque. Você sabe o bagulho. Eu aqui tá sem sorte. Isso só teve uma cena. Essa rima 100% de suporte. Só que agora o moleque entende o bagulho. Que aqui é a sentença. Só ganha com porra de dança. Mas você não tem poesia em presença. Pera aí, bud. Eu também vou gravar. Mas pera aí, quebrou a câmera do celular. Na moral, o verso agora consome a sua feiura. Quebra avião, quebra helicóptero, quebra um drone. Calma aí, parceiro. Vou seguindo no caminho. Gravando aqui geral. Batei em mim. Vocês dois sozinhos. Olha só. Vou rimando agora no sapatinho. Com esse bigodinho. Eu acho que é logo o xaropinho. Aê, verso que eu vou improvisar. É o xaropinho. Rima não tá no DNA. Por isso que o mic agora te mata. E nessa fita, mano, sabe que ultrapassa. Você perdeu seu verme no instrumental. É esse que é o sal campeão do nacional. Sou eu mesmo. Então se liga agora, meu chegado. Porque agora mesmo que cê vai ser derrubado. É DNA, o seu coitado. É porque ele é drogado, noiado e alienado. Então se liga agora, você treme. É DNA e o rap tá no meu gene. Sabe por que que você já treme? Porque cê não é bom pra matar, então morre no PPM. Yo, 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 yo. Ei, ei. Ele falou que eu sou drogado. Peço na auxilia. Chame o rap de droga. Porque essa droga me vicia. Aê. Você não dá pra dose. Dessa droga quero morrer de overdose. Tá viciado, só que a sua rima aqui é de segunda. Por isso que agora a minha rima é oriunda. Sabe por que que a sua rima é vagabunda? Seu peixe é maior que sua bunda. Isso não teve nada a ver. Por isso que eu vou rimando aqui no Procd. Agora o verso consome. O cara ganhou nacional e fica reparando bunda de homem. E chegando a falar de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa aquele like, compartilha pra girar. Como é de costume. Que eu sou totalmente grato. Muito obrigado mesmo. E nesse vídeo realmente vimos as rimas de doer ao coração. Quando os MCs pegam pesado. E eles pegaram pesadíssimo com os adversários. Não deram nem chance pra eles. Os adversários só apanharam. Só foram massacrados. Humilhados. Mas os MCs mandaram super bem mesmo. E eu acho que umas batalhas eles pegaram o mesmo pesado. Mas em outras não. Porque fazem parte das batalhas algumas. Pegar pesado. Xingar tudo mais. E é isso. E não se esqueça de deixar sua opinião. Que ela é muito importante. O que você falou dessas batalhas. Desse vídeo. Se você gostou. Dêem dicas e tudo mais. Porque esse canal é nosso. Vocês ajudam a melhorar ele cada dia mais. E te espero nos próximos vídeos. Que eu vou estar tentando postar dois vídeos todo dia. E quem sabe mais vídeos. Caso vocês queiram. Ou menos também. Vocês que sabem. E vimos que esses MCs não tiveram nenhuma dó mesmo. A gente ficou com dó. Tem umas batalhas que eu realmente fiquei com muita dó. Porque os MCs massacraram mesmo. Humilharam. Como por exemplo o Kante. Ele é um MC ótimo. Que quase todas as batalhas ele consegue ganhar. E quase sempre quando ele ganha. Ele ganha um milhão dos seus adversários. De tão bom que ele é.